e vamos pegar uma wp aqui o que o que o que rapaz que a gente não precisa chegar na smoke para matar não filho a gente fica assim ó ó ó aprende aprende aí como é é nego falou que não tá indo na smoke esse lixo entendeu aí como é matar outro aqui na smoke ó smoke o pé ainda buga a cabeça ai jesus que ele como é bom jogar crossfire você está procurando uma rocha de qualidade e confiabilidade passa no primeiro link na descrição a multirost tem o que você precisa eu utilizo e aprovo multirost primeiro link na descrição fala aí galera beleza olhando aqui com mais um vídeo do canal dessa vez trazendo um vídeo aqui sem colete sem capacete de full wgl e eu quero ver qual a desculpa dessa vez eu quero ver qual a desculpa dessa vez porque todo mundo fala todo mundo fala que é porque eu tô apelando que eu matei e fala um monte de coisa não é um monte de coisa mas eu quero ver jogar morreu vamos ver aqui o que é que a gente faz aqui sem colete sem capacete full wgl e vamos que vamos meu amigo opa a gente troca sim filho sem perder um sem perder um um hpzinho ah velho era meu porra velho salve pra galera que tá na sala aí é nóis mano tamo junto porra velho que merda faquinha de cortar pão deles era pra eu ter peguei aquele cara na faquinha de cortar pão velho boa moleque boa boa moleque boa ah errei a cabeça do cara legal ali foi bola foi bola olha o cara pegou costa e não matou velho vai no shift amiguinho isso moleque me escutou boa 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 porra gosto de jogar assim com o time monstrão monstrão moleque galera é meio que pra mim isso é meio que um desafio porque eu não jogo full wgl vocês sabem eu não jogo sem colete eu não jogo sem capacete então pra mim é um desafio mas eu jogo suave velho jogo suave jogo tranquilo os cara chora porque quer tá ligado os cara fala que eu só jogo apelando só jogo vendo na smoke isso aquilo outro e tal eu quero ver comprovar que eu não jogo sem isso vale guento vamos lá ai moleque como assim velho 2b 2b porra nem vi o cara passar vai no b agora porra que ódio mata 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 cego mata morreu 2b 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 amiguinho 2b 2b porra madril madril querendo dar single velho madril no lugar de ter dado aquele velho spray no cara eu não vou mais rushar não porque eu matei dois e não matei mais nenhum é ó o cara já passou a cal ali não ruxa ó a velho os caras me cegaram ódio não vou pegar não vou ficar com a casinha de 30 bala pra não ter que que depois da licença da licença ai amiguinho aaaah 3x5 vei 3x5 3x5 ponte tem ponte tem ponte tem pegaram 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 mata 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 ah não velho não entrega não caralho que pinada moleque hahaha tá bom mas ele já tá bem miado já tá bem miado gravando gear play não entendi não entendi não entendi não entendi o cara tá muito muito miado muito miado porra 4x3 que ódio joga HE o cara tá muito miado velho se esse cara entregar eu vou dar rage aqui vou dar rage vamo pegar uma awp aqui oque 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 rapaz aqui a gente não precisa chegar na smoke pra matar não filho a gente fica assim ó ó ó aprende aprende aí como é é nego falou que não tá indo na smoke esse lixo entendeu aí como é vou matar outro aqui na smoke ó smoke o pé ainda buga a cabeça hahaha ai jesus que ele como é bom jogar crossfire pega uma casinha aqui ó pega uma casinha aqui ó pega uma casinha aqui moleque e a gente vai só assim ai o moleque fala que a gente bugou smoke nossa hein o moleque já conheceu tá gravando né não salve aí madril madril vamo vim b passa b aí pra ver passa b só pra b ó vou ficar só aqui ó só vendo essa brechinha aqui no canto acho que não dá pro cara me ver não com essa brechinha aqui não mas dá pra eu ver ele ó opa 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 só na bechola ai como é bom jogar crossfire vamo ficar aqui só vamo ficar aqui só tem a moleque falou opa ninguém na a cara ninguém na a amiguinho ninguém na a não da call errada não fundo b vamo lá vamo pegar esse cara costinha opa o moleque tá aqui opa o moleque tá aqui b trocou de arma bem aqui debaixo boa garoto afirmativo afirmativo onde 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 bombe foi a ahhh que mentira véi meu deus véi atirei na cabeça do cara que ódio véi olha olha bugado véi bugado esse jogo tá foda time ganhei pra nós time 8 barra 5 tá bom mas dava pra ter feito mais já foi b foi b fb porra o time tá bem balanceado o time deles tá bom pra caralho nossa base moleque só dá a bala na testa filho tá difícil olha olha cara tinha outro camper velho ai time vamo time vamo lá 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 Vou pegar o do som O moleque tá dando a calma pro B Eu vou confiar no time Vou confiar no time Tem um na base Vou voltar, filho Eu não sou bobo Porra, caiu um do nosso time Fudeu Tira a cara, bebê Olha a bala que o cara me deu, velho Passei só na A marquinha ali do cara O nomezinho Tá B, tá B Camisa Bola, 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 bola Vai aí, vai aí Porra, velho Que merda O cara não viu o cara passando Meu Deus Ó, joguei, velho Joguei Time que não jogou Vamos lá Vamos pegar esse diamante 3, moleque Pegamos esses caras contra de novo Agora nós vamos descontar, moleque Vamos descontar, amiguinho Vamos descontar, amiguinho Opa Já peguei um ali Miralha do lixo O cara pensa que eu tô de quê? De 12, é? Varanda Porra, time Porra, time Tá aqui, ó 3A Tem não, cara Avisa direito, cara O quê? Ninguém, ninguém, ninguém 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 Cara, só tem nego mirar de campo Meu Deus Eu, sinceramente Não entendo Como esses caras jogam um jogo de FPS Porque Só perder, irmão Aquela smoke tava ali, não Vamos lá Vamos lá Mete a carinha aí Que eu quero matar Fazer meu terceiro kill ali Opa Opa O moleque pegou ali Vai cair meio aqui, ó Vai passar aqui, ó Vai passar pulando ali E vai tomar Ninguém Será que esse cara Deu a volta pela base, velho? Vai dar tempo não Vai dar tempo não Isso aí, amiguinho Isso aí A gente não precisa de De que que não Na parra de tiro Não precisa de que que não Vamos ficar só Dar aquelas miradinhas de leve Tudo estratégico Tudo numa boa Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Não dá pra ver mais nada Enquanto não fechar a smoke É nossa Eita Sai do meio, cara O moleque me travou na porta, cara 2A Porra E o cara ainda disse que é B, velho Dá raiva nas ranqueadas É isso, mano Tira a cara, time Que arma é essa que esse cara tá Que arma é essa O cara vai morrer pra Alp, velho Esses caras não entendem Olha aí, ele vai morrer pra Alp Não morreu por sorte O cara quer trocar com a W, velho Tem A também, cara Boa Boa, moleque Boa Olha o cara lá Boa, moleque Deu um rajadão bonito Sei nem quem foi que me matou Deixa eu ver quem foi que me matou Foi o Chorão logo O Renan Boa Boa Isso aí Marcando bonitinho Vem comigo Eu vou que chego Meu Deus O cara quer tirar A K47 Água, água Olha, olha, olha Boa, moleque C4 Esse é 4, bebê Só ficar os dois Fica um em cima e um embaixo Ai, caralho Conec Conec B Conec B Aê Cê é louco, meu É emoção, tio É emoção, tio Opa Vamos pegar o outro aqui na passada Opa Snipe Ai, ai, ai Não, não, não Não me mata não Acertei Acertei Era putaria já Aí já era putaria Vou dar muita, cara Vou dar muito Claro que vou Aqui, ó Ah, moleque Ah, moleque Que que é isso Meu amigo Meu amigo Minha amiga Vai, vai Passa aí Passa aí Os caras Os caras Pensam que Opa Vai ser Vai, vai Mete a carinha Aí Olha a varanda Aí pra mim Meu chapa Ah Olha a varanda Cara Meu Deus Que merda 2A e 3,6 Caralho Que lombra Foi essa Agora Filho Time Não marca Porra Eu vou marcar o A Agora Vou marcar o A Que eu quero ver Olha Olha a arma Que o cara Tá Vamos ver se ele mata Esse moleque Pega a Alp E não mata Um boneco Olha aí Fui falar Sobre se eu tinha falado Logo Ó, o moleque Falou que é B Chega lá Tem um Porra Vou aqui por baixo Ó, o louco Vem, 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 vem Meu Deus Ó, o cara Meu Deus Um varanda Foi A Voltou Da B Ah, 52 Cara Que mentira Tô puto Ó, o time Ainda vai entregar Mesmo 52 Do vivo Entrega não Caralho O que é que esse cara Tá fazendo Vai dar merda Vai dar merda O cara rushando Sem bala Tá fundo Tá fundo Eu não vou dizer Porque eu não tenho certeza Mas eu acho que eu ouvi Bala ali no fundo Ah, o cara vai dar Só um arranjado Vai matar os dois Indo fundo Caralho O time vai entregar Velho O time vai entregar Velho Que ódio Cara Acaba logo essa partida Meu filho O cara já tá Plantando no bombe B Já Aê Agora eu quero meu ex Não quero saber Eu vou pescar uma aqui Vai ser na smoke Eu sei que os caras Vão smocar Ó, smokou Ninguém Ninguém A side Certo Vamos ficar aqui na passada Passa aí, bebê Antes que alguém entre na porta E me mate Passa Fala da cabra Fala da cabra Passa Na hora que a smoke Tá topando tudo E ó, meu celular Tocando Na hora que eu tirar a mão do mouse Ele vai passar Tirei Não passou Opa 2k pro mirão Ah Sem colete É foda Ah lá Que bote O cara tá Puto Velho Bora time Reage Minha base Minha vida O cara que fala no F2 Diz menos F2 Eu acho engraçado Isso Viu, cara Vamo pra Vamo pra O cara rushou ali E não tinha nada Então Deve ser A Olha o cara Velho Não rusha Caralho Meu Deus Velho C4 tá aqui Amiguinho Me ajuda Me ajuda Me ajuda Boa garoto Boa garoto Boa garoto Só pra ficar garoto Um tabaz Um tabaz Um tabaz Beleza Ô louco Meu C4 tava aqui Não Vamo lá Opa Ah Tava embaixo Cara Tava embaixo Mata 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 Ah Morreu Velho Que burro Porra Tô cansado Filho Tô cansado De perder Perdi Aquela Não quero perder Essa não Fez Dois frags Bom E o time Me entrega Aí me quebra Desse jeito Amiguinha Me entrega Opa Time matou um Enfim Time matou dois Só pra ficar garoto Opa Olha o time do mal Tem pra direita Aqui eu acho Pra acabar Pra acabar É meu Pra acabar Moleque 11 barra 5 Sem colete Sem capacete Você porra Nem Você porra Nem Quero ver Porra Olha aí Olha o tanto Mó pituxão Na próxima Já é D3 Moleque Tchau